Pronto, manda pipoca! Pega pipoca! Pega pipoca gigante! Eu conforo! O dinheiro decidiu! Vou no fim de terror, vou jogar! Não, não, não! Pega pipoca! Calma! Pega pipoca, Lola! Muito obrigado! Ai meu Deus! Oh não, ela vai morrer! Ah! Sandy! Ah! Que fofo! Ai gente, tira disso! Não aguento! Eu tava assim! Que idiota! Ele já tava dando! Olha, olha! Ele tá com a arma na nuca! Já cai! Vai matar ela? Não bebe, eu vim aqui pra te matar! Porque aqui eu vou embora! É fácil! Espares de um pouquinho! Pôrri! Pôrri! Euase! E aqui, vemos o que está! Eu tô matando. Não, eu tô me junto de verdade. Eu tô me junto de verdade. Não, eu tô me junto de verdade.